Mano, oh, guys, seria o mesmo? Tipo assim... Mano, ganhar é o mais fácil. Vocês saber lidar com a derrota é o difícil, tá ligado? Eu lidia com a derrota toda a minha vida. Eu lido com a derrota toda a minha vida, tava até suave, tipo... Mano, a gente de uma puta um jogo contra um time tier 1, tier 1 não, top 1 do mundo, a gente to cagado, chegamos todos cheio de cocô do Brasil, cara. Chegamos cheio de cocô do Brasil, cara. E a gente te deu uma puta de um jogo, mano. Tô feliz com o resultado. Tô feliz. Joga, acabou de começar também. Oh, eu tenho. Posso usar xerife? Usar xerife. 6. Esse 2. Obrigado, obrigado. Mano, oh, relax. Guys, primeiramente, muito obrigado a todo mundo que está aqui. Segundo. Mano, tamo de boa, guys. A gente é um time... Nosso mental é muito bom. Temos o... Nosso psicólogo aqui também, tipo... Tamo conseguindo recitar bem entre match. É, velho. Estão todos. Estão todos. Está Pedro, está Tier. Obrigado, obrigado, guys. É... O que eu ia falar? Mano, oh... Seria o mesmo, guys. Vocês não se preocupem. A gente está bem. A gente excitou a parte mental. Tamo preparando... Tamo preparando pro próximo match que vai ser contra o Team Secret. O cara joga muito bem. A gente não está subestimando ninguém, tá ligado? Eu preciso de armas. Aqui! Então... Vamos sair a pouco. Obviamente, ficamos... Na hora ficamos um pouco putos. Falaram, mano, carai, que burro que a gente não conseguiu fechar isso, mano. Faz parte de... Como eu falei, tipo... Faz parte de ser... De competir. Faz parte, né? De estar aqui. Faz parte de... De crescer como pessoa, como player. Iiii... Corajoso. Provavelmente eu deveria estar aqui. É... Mano, uma coisa que eu ia falar... Oh, que realmente o... Caralho, mano. O nível do Brasil cresceu muito, né? Você parou pra ver, tipo... O nível do Brasil para... Ah, nós podemos ir rápido em algum lugar. Eu tenho meu ult. Talvez nós devemos ir, mano. É... Ok, ok. Estou pronto. Cresceu muito nesse mundial, né? Tipo, pudemos ir para o ultcampo. Podemos fazer um monte de coisa, né? Ficou, tipo... Cresceu muito, muito, muito grande. Não só a gente. VK também. FURIA também. Mesmo caras acabaram de perder. Tipo... Realmente cresceu muito, mano. Vocês esperavam essa melhor ou não? Então, eu falei em vários lugares, mano. Que tipo... Do jeito que a gente... Começou a treinar aqui na Europa. Aproveitamos todos os treinos. Porque é pra treinar aqui na Europa também, né? Quando a gente jogava contra Vision Strike. A gente treinava contra Gambit. Contra todo esse time. Mano... Tempo todo a gente estava aprendendo uma coisa nova. Um jeito novo de jogar o jogo, sabe? E isso é uma coisa que no Brasil não tínhamos. Então, é bom que quando agora todos nos voltemos para o Brasil. Né? Quando voltemos para o Brasil. Vamos levar todo esse conhecimento. Então, o nosso cenário vai crescer. Vai ser bem... Bem top. Pfff. Que toalha da anciã no final da beca. Ah, não vou comentar em drama porque não quero me meter em drama. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.